Vamos fazer por ti. Namastê. Já está falando namastê aqui. Você viu só. Ele é indiano. Ele é indiano. Ele é indiano. Ele é indiano e está no restaurante dele do meu amigo aqui. Eu já mostro ele para vocês. Vou fazer uma entrevista aqui com meus amigos. Beleza? Namastê. Aqui vamos jantar hoje um carê indiano para balear. Tem um pãozinho, uma coxinha, um arrozinho, uns carê. Essa sobremesa. Vai ser isso aqui. Estou aqui em Utsunomia de novo. Oi. Bebê, fala axé para todo mundo aí. Ele já fez axé para todo mundo que ele fala. Então, aí eu estou aqui hoje. Oi. Eu vim comer um carê indiano aqui. E aí eu estou com uns dois amigos aqui. Eu quero saber se vocês adivinham de onde que eles são. Vê a cara desse rapaz aqui. De onde vocês acham que ele é? Se é brasileiro, se é japonês. E esse aqui, se ele é chinês, se ele é coreano. O que vocês acham que ele é? Vou dar cinco segundos para você. Cinco segundos para você. Vamos lá, tenta adivinhar. Esse aqui é de onde? Ok, dá uma olhada na carinha dele. É brasileiro, é japonês. E esse aqui? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Então, é o seguinte. Esse aqui é meu amigo indiano. Onde você está? Ali. O nome dele é Ali. Lembra do Ali Babá? Ali, Ali. Babá não é. Ali, o nome dele é Ali. O nome dele é Ali. O nome dele é Ali. A loja dele aqui, o restaurante, se chama Ali Babá. E esse aqui? Pedro. É o Pedro. De onde você é, Pedro? Onde você nasceu, Pedro? Dominicano. Ele nasceu na República Dominicana. E? Eu vivi em Panamá. Desde bem pequeno. Então, ele vai falar aqui em espanhol. Que vocês devem entender um pouco igual eu aí, né? Daquele jeito lá. Isso é muito interessante. Porque estamos três estrangeiros aqui. Quatro. Ah, quatro? Cinco. Cinco estrangeiros. E todos falamos diferentes idiomas. E todos nos comunicamos muito bem. Porque estamos em Japão. Pois é, então. Como eu mostrei ainda agora. Aquele rapaz ali é indiano. É o cozinheiro. Esse aqui é o dono do restaurante. É o Ali. É indiano. Esse rapaz aqui, como ele falou. Ele nasceu na República Dominicana. E foi criado. Cresceu em Panamá. Cresceu e foi criado e cresceu no Panamá. Panamá. E a gente não ouve muito falar em Panamá e em República Dominicana. As vezes a gente nem tem muita noção. E o irmão Fernando eu não tinha noção de que era, não. Mas fala onde que fica o teu país. É? Em Espanhol. Pode traduzir em Espanhol. Ah, 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 ah. Hablate todo em Português e não entendo. Aなた no cunho, donde reino é que há? Onde tem? Panamá? Dominicana? Região. 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 Panamá está em Centro-América. Para os que não sabem. E Dominicana está... Dominicana está no Mar Caribe, cerca de Cuba. Perto de Cuba. A República Dominicana é perto de Cuba. E o Panamá... Cerca de Cuba. Cerca. Perto, né? E o Panamá também? Panamá está ao lado de Colômbia. Eu acho que o Brasil conhece mais Panamá que o Dominicano. Ah, sim. Então... Estão muito perto uma da outra. Pois é, então, a gente está no Japão. Como você já sabe, muitas pessoas aí podem entrar agora e não saber onde nós estamos. Estamos no Japão. E esse rapaz aqui vive aqui também. E por que... Como é que você veio parar aqui no Japão? Explica aí. Fala para o pessoal aí. Como é que você veio parar aqui no Japão? Bom... Por avião. Vim por avião. Lógico, né? Lógico, né? Vai... Que... 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 Pois é, mas por que você veio parar aqui? Fala para o pessoal aí. Vai lá. Estou casado aqui no Japão com uma japonesa. Você casou com uma japonesa? Hum. E conheceu ela onde? Ela a conhecia em Panamá. Mientras ela hacía voluntário de... Trabajo voluntário. Hum. Em Panamá. Por dois anos. Nos conhecimos ali. Pois é, a esposa dela é japonesa. Original daqui. Ela... Ela... Ela foi trabalhar... Fazer serviço voluntário pela Jaica. É um sistema de... De... Voluntário aí que o Japão tem. É... O mundo todo, né? Vai ter japonês para o mundo todo. Está quase... Quase todo mundo, né? Quase, né? Quase, né? Quase todo mundo. Todo mundo... O sistema manda os japoneses para fazer serviços voluntários. Vários tipos de serviços voluntários, né? Por exemplo, a tua esposa fazia que tipo de serviços voluntários no Panamá? Principalmente é para cooperación técnica. Cooperación técnica. Cooperación técnica. Não, a tua esposa específica. Que que ela fazia lá? Ela foi fazer... Um trabalho de... Estruturación de biblioteca. Archivo de biblioteca. Estruturación de biblioteca. Estruturación de biblioteca. Ela é formada em biblioteca. Especialidade biblioteca. Biblioteca. Archivo de biblioteca. Ah, daí ela foi fazer esse trabalho lá, né? Ficou dois anos lá. Dois anos. Dois anos. Aí... Aí vocês conhecerem. Você vem aqui do Japão. Você vive aqui. Quantos anos você vive aqui já? Já tenho cinco anos no Japão. Você está cinco anos? Cinco anos já. Caraca! Você está cinco anos, cara! Cinco anos! Aí, olha, meu amigo... Meu amigo indiano, ele não fala espanhol, claro. Que língua que você fala? Nani gosta de mascar? 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 Olha, tu perguntei quantas línguas ele fala? É! Não, nghe, belian, inglês. Hindi... Hindi. Hindo. ぃ... Ghindo. Xingila. Ah, língua hindiana... Então língua hindu, né? Line goo? Vengalri. Bangalri. Isilabangl internet. Vengal dispo. Um novo? Um novo ao Holago O que você acha dele? Um novo ao Holago Esse é do Uok Votor Ele fala quatro línguas só né? A língua da do país dele lá, e o inglês, e o japonês também É que esses caras na verdade são gente pra caramba Bem diferente de eu aqui na que... male male fala o japonês e... Fala sua idade aí pessoal, quantos anos você tem Não sai? Sai. Sanju sai. Não, para que vai essa pergunta? Ah, Sanju sai. Sanju sai, ele falou que tem 30 anos, não é? Tem 30 anos, não é? Quanto é que tem? Quanto é que tem? Quanto? E tem 30 anos, só esse rapaz, mas rapaz. Vai arrestando. E cada tempo que vai passando ele vai ficando mais novo, mas que coisa é? Vai baixando, vai baixando, mas rapaz, mas... Quando a gente não vai ficar? Que ano é que é 30 anos? Ano passado ele tinha 30 anos, tá 30 anos ainda de novo? Olha mãe, você falou que tem filho pra caramba, né? O que é que o filho vai? 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 O que é que tem 4 filhos? O que é que o filho vai? O que é que o filho vai? Não, não. É isso aí, eu não. Ele tem dois filhos que são do vecino. Ele tem dois filhos que são do vecino. Ele tem dois filhos que são do vecino. Mas você tem quatro filhos? É quatro filhos, pai. O que é isso? O que é isso? Indo. Está tudo na índia. Estão indo? Temos que falar em português. Estão indo em português e não vão entender. Eu estou traduzindo para o sistema. Perito, diga aí. Perito, diga aí, diga aí. Qual é o lado bom de ter vindo para o Japão? O lado bom? O Japão, onde tem o lugar? Lado bom? Tóquio. Não, lado bom. A coisa boa de ter vindo para o Japão. Tem muitas coisas boas. Sim, uma só. Define uma coisa assim que valeu a pena. A segurança. Ah, a segurança, né? Segurança, né? É verdade. Agora, um lado ruim assim que você não gostou. O que é? Eita, porra. Um lado ruim assim que você não foi legal para mim. O que foi? 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 Do Japão. O estilo de trabalho. O estilo de trabalho é muito diferente. o modo de trabalhar o modo de trabalho ele não é muito chegado porque ele quer abrir o negócio dele mesmo e ele está certo, tem que fazer isso mesmo se não é meio embaçado, mas é assim mesmo mas beleza então, vocês conheceram um pouco de meus amigos aqui, brigadão aí Pedro brigadão ali ali tem de bem o mate o Kojak também é cultura falando espanhol, falando inglês então fica assim abraço pra todo mundo bora mandar beijo pra todo mundo se inscreve no canal um beijo para todas essas meninas um beijo para as meninas meninas bonitas no Brasil beleza então galera, se inscreve no canal dá um likezinho aí, fica com Deus axé, falou garoto o tio está ficando louco, bebe olha aí vai caceta obrigado obrigado Obrigado, tio. Obrigado. Obrigado.